Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só pessoal, o Ethereum trava pela segunda vez e isso é algo extremamente preocupante para o mercado cripto, porque a forma com a qual a coisa está acontecendo não tem uma solução, pelo menos nesse momento. Bom, vamos entender essa história, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, por favor, assim você me ajuda bastante. E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, acesse aí e você vai ver como é a questão de lucro, custo, investimento e tudo mais. Tendo dito isso, então vamos comentar sobre o ocorrido, né? Então, o Ethereum, a segunda maior blockchain do mundo em capitalização de mercado, sofreu problemas técnicos, isso ainda no dia 12, o que fez com que a rede interrompesse a finalização de blocos por mais de uma hora. Então, ele tem uma função chamada Finality que leva cerca de 15 minutos e se refere à garantia de que um bloco não possa ser alterado ou removido da blockchain sem queimar pelo menos 33% do Ethereum total em stake, de acordo com a fundação Ethereum. E a rede perdeu a Finality por cerca de uma hora da tarde, isso do dia 12, e o segundo problema desse tipo em 24 horas. Então, no dia anterior tinha acontecido um problema, né? Então, o pessoal começou a ficar meio tenso em relação à situação. Por quê? Porque não se sabe exatamente o que levou a esse problema. Porque, vamos lá, quando a gente tem um problema para ser resolvido, é uma coisa, a gente tem um problema. Daí, o que a gente tem que tratar? A causa desse problema, né? Então, de repente, você tem um problema em que você não sabe a causa dele. Daí, como é que você vai chegar na solução? Porque, muitas vezes, mesmo sabendo a causa do problema, existem problemas que praticamente não tem nenhum tipo de solução viável. Ou a solução é muito difícil de se alcançar. Mas, nesse caso, não chegamos nem nesse patamar. Basicamente, eles nem sabem a causa do problema, não fazem ideia. E isso pode acontecer amanhã, depois de amanhã, todo dia, e não se sabe exatamente, então, nem por onde começar. E o Eterno, na verdade, ele já tem... já é extremamente problemático, né? Porque tem aquele doidão lá, o Vitalik Buterin, que ele tá com a cara à frente de tudo. E a gente nem sabe se, de repente, aquele lá é um boneco, é um fantoche. E a gente não tem uma grande empresa, ou pior ainda, um governo por trás disso e ele é só a cara. Ou, no mínimo, ele realmente era um dos desenvolvedores. E, no fim das contas, o governo norte-americano tomou conta disso. E isso, assim, eu tô falando da parte especulativa, mas a gente pode falar da realidade já comprovada. O governo norte-americano é uma das maiores baleias de Ethereum do mundo, tá? Isso porque ele foi confiscando, confiscando, confiscando. Eu não tô inventando isso da minha cabeça. Isso são dados comprovados aí pelo Coin Glass, pelo Chain Leases, que eles mostram as carteiras que o governo norte-americano confiscou. E toda vez que há uma movimentação, eles apontam, ó, saiu essa carteira aqui, houve uma transferência, e essa transferência foi parar lá na carteira de uma corretora. Ou seja, estão prontos pra venda. Mas, enfim, eles são... O governo norte-americano é uma grande baleia de Bitcoin, de Ethereum e, provavelmente, ainda de várias outras criptomoedas. E existe uma especulação muito forte de que, provavelmente, ele... Alguém esteja aí no comando do Ethereum, ou pelo menos um grupo de pessoas esteja à frente disso. Não tem como a gente contornar essa situação em relação ao Ethereum. E uma prova disso, ou pelo menos um indício de que ele é um ativo extremamente centralizado, foi quando aconteceu a última atualização da rede Ethereum, como funciona. Quando vem a atualização, se as pessoas se negam a seguir essa atualização, basicamente forma o hard fork, e você acaba tendo duas moedas, né? Tanto é que hoje a gente tem o Ethereum e o Ethereum Classic. A gente tem Bitcoin, Bitcoin Cash. A gente tem aí, enfim, várias moedas que passaram por um período de hard fork, quando existe uma discordância na rede. Só que, em relação ao Ethereum, Vitalik Buterin fica lá lacrando, ó. Olha, gente, qualquer tipo de atualização, aliás, qualquer tipo de hard fork ou mudança que fizerem no Ethereum, sem ser a nossa atualização centralizada, vai ser considerado como ilegal, como ilegítima. Não vai valer, né? Ou seja, só esse tipo de postura e a comunidade acatando isso, já mostra o quão centralizado o ativo é. E para ser criptomoeda, precisa de duas coisas. A primeira, ser um ativo protegido por criptografia, e aparentemente essa proteção está começando a ter algumas falhas, né? Que é o tal protocolo Finality aí do Ethereum. Mas até então, mesmo que tivesse tudo certo, a gente ainda precisa que o ativo seja descentralizado para ser uma criptomoeda. Mas eu, particularmente, eu não tenho problema com a centralização. Eu, inclusive, invisto em determinados pontos em ativos que eu considero centralizados. O XRP, por exemplo, é um ativo centralizado. A moeda fiduciária é centralizada. Eu não vejo problema em utilizar ativos centralizados. O meu problema é essa crise de personalidade, né? A gente tem, por exemplo, a mídia atual passa por uma crise de personalidade. Ela fala que ela é isenta, quando na verdade ela dá aquela puxadinha para a esquerda. Então, os ativos de criptomoedas também. Tem uma crise de personalidade aí. O Ethereum fala que é criptomoeda, é descentralizado, mas ele não é. Então, eu não tenho problema com a centralização. Eu tenho um problema quando existe a mentira ou a ocultação de certos vieses que podem aparecer. Então, falar que o negócio é descentralizado, quando na verdade ele é centralizado, isso para mim é um problema. E isso é o que me leva a não botar muito do meu dinheiro em Ethereum. Ainda assim, eu tenho, eu já falei para vocês, faz parte da minha carteira de hold. Nessa baixa, eu desconstruí um pouco parte da carteira, mas o objetivo em um período melhor é a gente ter 10% em Bitcoin. Desculpa, 50% em Bitcoin, 10% em Avalanche, 5% em Ethereum, 5% em Adacardano e 5% em BNB. Essa daí é a minha carteira principal. Daí depois é que a gente vem com o Shilink, Vichain, vários outros ativos menores, Tron, o TRX. Só que Ethereum, para mim, está seguindo cada vez mais no sentido da decadência, cara. Isso daqui é um péssimo final, mesmo que venham depois a resolver esse problema, enfim, né. Talvez a gente possa até reconsiderar alguns aspectos, mas é um problema muito grave, tá. Centralizado e ainda dando pau ninguém consegue resolver. Está triste o negócio, está realmente bem triste, tá. Bom, então, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante, deixa um like sem medo de ser feliz. Coloca aí nos comentários o que você achou a respeito do assunto. E o primeiro link aqui na descrição é da Binance, tá, se você não tem conta lá. Use o meu link aí para se cadastrar e você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Até mais!